Can you turn around, can you turn around, just wait Can you cut this out, can you cut this out, just wait Can you call me please, cause I wanna be with you Como é que você está achando na hora que a gente vai? Travando? Olá! E gente, estou com as minhas lentes de contato Tiveram uns outros vídeos que eu gravei com os provisórios Agora essas aqui são as lentes de contato Vou deixar o Instagram do Dr. Gustavo Que foi quem fez todo o procedimento em mim Deixar na descrição do vídeo, ó É esse aqui que está na tela E vocês vão ter um linkzinho aqui na descrição também Se vocês quiserem conferir o meu antes e o depois Porque tem gente que dizia Não, tu nem precisa, não sei o que Mas olha, vocês vão ficar chocadas Abriu o sorriso, porque o meu sorriso era pequenininho, sabe? Aqui ficava aquele fundinho preto Nas laterais, quando eu rio Agora ele fica super preenchendo, assim Comenta aqui embaixo se tu está gostando também Se tu notou diferença Que eles estão bem mais brancos Mais bonitos, mais retos Mas está perfeito Eu estou amando E quem for aqui de Porto Alegre Vai lá fazer uma avaliação com ele E dá muita diferença Dá diferença na maquiagem Dá diferença E quando a gente está falando Estou chocada com o resultado Olhem lá o antes e depois para vocês verem Hoje eu vim mostrar para vocês Como a gente pode fazer croquis Que são os desenhos de moda De uma maneira super simples Para quem não sabe Eu sou formada em moda Mas assim, tem muita gente que já sabe desenhar E tem gente que não sabe nada de desenhar E na faculdade a gente aprende tudo Então uma dúvida que vocês têm muito Que vocês sempre me perguntam é Para entrar na faculdade de moda Precisa já saber desenhar? Não, não precisa Eu quando entrei na faculdade Não sabia nada de desenhar E até hoje eu não sou muito Não sou aquela que faz aqueles croquis maravilhosos Lindos e tudo mais Enfim, a gente só aprende Pelo menos como tentar transferir O que está na nossa cabeça O que a gente imagina De modelagem De textura de tecidos E tudo Em forma de desenho E com certeza Se tu não sabe nada de desenho De proporção E nada De nada Tu vai conseguir com alguns truquezinhos Porque até eu Que não sou muito de desenhar Não tenho muita paciência Porque eu sou uma pessoa Vocês acham que eu sou super artesanal Cheia de paciência Para acostumizar Para desenhar Para não sei o que Não, não tenho paciência Para nada disso Tudo que eu faço é porque Tem que ser da forma mais simples possível Porque eu não tenho muita paciência De ficar em cima de alguma coisa Por muito tempo Então é isso que eu já falei demais E vamos para esse vídeo O primeiro passo é escolher o material Um lápis de traço leve Ou uma lapiseira Vão facilitar na hora de apagar Para não marcar a folha, sabe? Sobre canetas Para passar por cima depois As finas são as que vão deixar Um ar mais profissional E deixa o desenho mais preciso Uma sugestão são as relas NAN 15 0.2, 0.4, 0.8 Ou até a Estabilo Que eu uso bastante Dica No mercado livre Tem bem baratinha, tá? Ou em qualquer papelaria Ainda sobre materiais As borrachas mais durinhas São as melhores Para não ficar marca No papel depois que a gente apagar Então se tu errar alguma coisa Ou se depois que tu passar a caneta Quiser apagar as marquinhas Usa essa borracha mais durinha Para não ficar aquela marca feia De papel manchado Apagado, sabe? E para desenhar Pode ser uma folha de ofício Uma folha de desenho Um caderno de desenho Um moleskine Ou até uma cartolina Quanto mais durinho o papel Mais com área de profissional vai ficar Mas também não tem muita regra Um passo importante Antes de começar as dicas De desenhar de fato é Tentar várias e várias vezes Até ficar bom Vou te desafiar a fazer Dez croquis Dez desenhos No segundo Que já vai ver Uma melhora muito grande Do primeiro No quinto Já vai estar ótimo No sexto No sétimo Então e no décimo A probabilidade de estar perfeito Vai ser muito boa Então se tu tiver um tempinho aí Treina, treina, treina E faz uns dez croquis Para aí começar A gostar deles A entender um pouco melhor Sobre proporção Sobre o teu estilo de croquis Porque vai mudando Diferencia de pessoa para pessoa Se tu gosta mais simples Ou mais estilizado Enfim Eu vou desenhar de caneta Para vocês conseguirem ver melhor Pelo vídeo Senão com lápis Ia ficar muito fraquinho A forma que eu acho mais fácil De ir desenvolvendo Ideia de proporção É se guiar pelo tamanho De sete cabeças Porque se o corpo Tiver sete vezes O tamanho da cabeça Geralmente vai ficar harmônico Para um croquis Que é mais estilizado Tem as pernas mais longas Do que o desenho comum Então Proporcionalmente Fica assim O primeiro círculo É sozinho Depois dois embaixo Depois um Depois dois de novo E termina com Um três vezes Cada lugar Ocupando o espaço De uma cabeça Que corresponde ao seguinte A primeira É a cabeça Lógico Depois que abre duas É para ser o tamanho Do ombro a ombro Depois retinho Que é o espaço do tronco Depois abre de novo Por causa do quadril E depois afunila Mais uma vez Para concluir as pernas E claro que isso É para treinar a proporção Porque vai variar muito Da pose do teu croquis Da posição dos braços Das pernas Se está sentada Se está em pé Enfim E outra dica É sempre começar desenhando Uma linha reta De lápis Para a gente se guiar Aí vai jogando os membros Mais para a esquerda Ou mais para a direita Conforme a pose Que a gente quer Para quem quer mais praticidade Ou não gosta muito de desenhar Que é só para testar Umas invenções Ou customizações Pode pesquisar no Google Imagens Por croquis prontos Imprime vários Ou passa por cima Rapidão pela tela do PC mesmo E sempre que tu quiser Fazer alguma coisa Eles vão estar prontinhos ali Ou compra aqueles cadernos prontos Que já vem com vários croquis Várias poses Para a gente só desenhar as roupas Conforme a nossa imaginação Quando a gente estiver afim E para pintar Dá para usar lápis de cor Normal ou aquarelável Giz de cera Canetinha Ou inventar com tecidos E texturas diferentes Como glitter Florzinhas Entre outras alternativas Aí Que também fica super criativo Uma maneira que eu amo Pintar pelo próprio computador Já falei várias vezes Para vocês Dá para usar o Corel Photoshop Ou programas online gratuitos Que é super prático E a gente pode usar Até a foto do tecido real Para ficar um resultado Mais perto da realidade E assim a gente consegue ver Se fica como a gente está imaginando Já mostrei em vários vídeos Para vocês Como que eu pinto assim Pelo computador E eu vou deixar alguns links Na descrição Caso alguém não tenha visto ainda É só acessar ali Mas basicamente O que eu faço É desenhar de lápis No papel eu desenho Depois de pronto Eu passo uma caneta preta Sem deixar nenhuma falha Para delimitar cada peça Tiro foto com o celular mesmo E envio para o computador Aí vocês podem enviar Para o Google Drive Por e-mail Por AirDrop Enfim A forma que vocês preferirem Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Meus beijos E até o próximo vídeo Tchau